Onde a Prefeitura entrega hoje à comunidade Milópolis um posto de saúde integrado com SUS e com um posto para atender muito especialmente todas as famílias que sempre foram atendidas no posto antigo aqui na Getúlio Vargas. Que raiz? Promessa de campanha, promessa cumprida, a Prefeitura fazendo o seu dever de casa. Exatamente isso. Não só o posto central que a outra gestão demoliu e vendeu, nós estamos resgatando aqui e colocando numa estrutura nova, totalmente nova. Com equipamento tudo novo, tudo 100% novo e que vai funcionar de uma forma completa, mais ampla do que a outra unidade fazia. E fora isso, aqui dentro nós estamos trazendo não só o posto central do SUS, como o centro de saúde. Agregamos tudo num local só, objetivando com isso fazer uma economia de recursos, porque nós tínhamos um gasto mensal só de locação daquele imóvel da Alberta. Mais de 40 mil. 60 mil reais só lá. Isso fora contas de luz, água, telefone, que com certeza vai gastar, gastaria muito mais do que vai gastar aqui, porque aqui tudo, a instalação é nova, está tudo enxuto, temos como fazer economia e fazer com que os recursos rendam mais. Eu calculo que a gente vai gastar. Eu calculo que a gente vai fazer uma economia média de 50 mil reais por mês e isso será revertido para a saúde e medicamentos e serviços e novos equipamentos. Bem, estamos aqui por ocasião dessa inauguração, que é uma promessa de campanha do nosso prefeito. E na direção temos aqui Paulinho. Quero agradecer, principalmente ao prefeito, pela confiança que nos deu, que nós somos moradores aqui há 55 anos, então eu vejo que está melhorando muito a saúde, estamos gratos porque nós temos 5 mil atendimentos aqui de marcação de consulta e dando o melhor para a população que merece. E como o prefeito falou, esse atendimento só tende a melhorar. Se Deus quiser, estaremos aqui para atender a população, dando o melhor para eles que eles merecem. Aqui na regulação a gente faz agendamentos de consulta, de exame, de consulta fora do município, para dentro do município, de exames. A única coisa que fica fora daqui da central de regulação é o que passa pelo CISREG. Toda marcação de dentro do município, seja de um exame simples de hemograma, até uma consulta com especialidade médica é aqui dentro. Para mim é uma honra muito grande e até certo ponto tomado de emoção. E ouvir mais uma vez na minha vida o hino nacional e o hino da nossa cidade sendo tocado numa inauguração de uma obra da saúde do nosso município que a gente tanto ama. E esse sonho que está aqui nasceu em função do que veio ocorrendo na saúde nos últimos quatro anos. Quando se instituiu um posto de saúde da Avenida Getúlio Vaz, que era um posto de saúde central. E deparamos-nos com um prédio que estava sendo usado há mais de 40 anos e que estava completamente deteriorado e com aluguel defasado. A proposta nossa o que é? É tentar reduzir custos com aluguéis e oferecer serviços de qualidade e uma estrutura decente e digna para que a gente possa atender a nossa população a bom tempo. Essa é a nossa cidade, 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 essa é a nossa cidade que amamos. Mas gente, é como diz a Bíblia, é tempo de plantar e é tempo de colher. Mas houve um tempo, meu querido pastor Levi, é assim que a Bíblia fala? Mas ela não escreveu lá, é tempo de destruir e é tempo de construir. Eu fico muito feliz com esse momento. Essa homenagem ao Jorge, eu que acompanhei praticamente a trajetória, subi em pós, coloquei muito a placa do Jorge David, do Simão. Macalhau, enfim. A gente teve um momento muito interessante nessa vida e aprendemos muito com isso. Tudo na vida tem uma razão de ser. Estou hoje prefeito, está pela terceira vez, mas eu venho de um berço de trabalho. De Miguel Abrão, de Jorge David, onde eu aprendi, fui chefe de gabinete de Simão Cecim e do Miguel. Então a gente tem uma estrutura administrativa, um conhecimento dado talvez até pelo passado do trabalho. Eu não tenho dúvidas, irmão, que nós vamos reerguer essa cidade para valer. Nós estamos em busca do novo teatro, nós estamos em busca dessa total e vai ser uma festa espendosa. E quero dizer ao povo o seguinte, nos cobraram um milhão de reais para fazer o novo projeto do Estudal. Será que quem está fazendo, Simão? Os nossos funcionários. Quem está fazendo, para não gastar um milhão de reais, nós estamos nos reunindo com o Dr. Jaime, com a Dra. Ana, com o nosso Fábio, com a nossa, fala para mim a nome, Fabiana. E temos que agradecer também a Thais, que é uma funcionária da Caixa Econômica, que tem dado uma ajuda muito grande. Estamos aprontando o projeto, talvez mais de uns 5, 10 dias, e vamos encaminhar para a Caixa Econômica, que é ela que tem que dar o ok. Vamos assinar segunda-feira o projeto e encaminhar imediatamente para a Caixa Econômica, para que ela possa provar que nós iniciarmos a obra, a licitação e depois a obra. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Estamos resgatando, como já foi dito aqui, uma promessa de campanha. Está aqui o posto de saúde, a clínica da família, que tem o nome do deputado e do Dr. Jorge Davi. Eu quero dizer que outras obras virão, e essa aqui no centro da cidade, foi uma promessa de campanha. Só não desapropriamos a área que foi vendida, porque não temos recurso para isso. Senão nós íamos desapropiar aquela área e lá fazer o nosso posto de saúde. Mas aqui foi muito importante também, estamos fazendo uma economia muito grande, já foi dito aqui, de mais de 45 mil reais, de um prédio para outro. Mas aqui, quem diz disso muito é o Simão. Esse prédio que está aqui, vou fazer minhas e suas palavras. Em cada coluna dessa tem alma. Em cada parede tem um ser vivo. De trabalho, que é o trabalhador que fez essa obra. E o Simão sabe muito bem disso. Por isso eu quero agradecer a Deus por esse grande momento. E dizer a todos nós, neopolitãs, que não vamos descansar, nossos braços não vão se cruzarem, porque nosso trabalho vai continuar. Eu tenho dito mais. Vamos juntos, todos nós. Câmara Municipal, nosso secretariado, nossos funcionários, a religiosidade dessa cidade, o povo de um modo geral. Vamos juntos, consciente, de mãos dadas, em busca da redenção dessa cidade. Mas com espírito sempre voltado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. 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 Obrigado.